Então, bom dia ou boa tarde, ainda estamos aqui nesta hora, nunca se sabe se o meio-dia e meia é um bom dia ou uma boa tarde. Então esta sessão da Saicom PT hoje vai ser dedicada a uma sessão de esclarecimento para a candidatura ao Congresso Saicom PT 2023. Foi na verdade a primeira vez que se abriu uma candidatura, temos ficado bastante contentes com, tem havido várias entidades que têm demonstrado interesse em concorrer, o que é super fixe, é muito fixe. E então decidimos organizar esta sessão também para, já que lançámos este formulário, também se houver algumas questões, tem no sítio chegadas algumas questões também, nós colocámos um documento no site com mais informações, que eu posso deixar aqui também já no chat, mas a ideia hoje é também, muitas vezes as questões que nós achamos que são importantes, ou porque já estamos na organização, ou porque fazemos parte dos órgãos sociais, não são as questões que estão do lado de quem pretende organizar. Portanto, a ideia hoje é exatamente ir ao encontro dessas mesmas questões. Só assim, falando só assim, se calhar de alguns pilares da organização do Congresso. Eu própria estive envolvida localmente na organização do Congresso em Figueiredo de Castelo Rodrigo, em 2018, o que mostra desde já que, em termos de localização, tanto podemos pensar em centros urbanos, como em centros mais rurais, não é daí que depende a organização de um Congresso. Se calhar falando, se calhar assim, quatro pilares, vou falar um bocadinho, se calhar primeiro, qual é que é a relação que existe entre a SAICOMPT, os órgãos sociais, não é? E o organizador local. O objetivo é que se estabeleça efetivamente uma equipa de trabalho, não é? Tanto relativamente às decisões em relação ao programa, aos espaços. Portanto, todas as decisões são tomadas de forma conjunta, até se encontrar um consenso que consideremos que é importante para o impacto que queremos ter ao nível dos comunicadores desta rede de comunicação de ciência. E, portanto, a ideia não é que o organizador local seja simplesmente quem pensa nos espaços e faz toda a organização logística, mas é também um objetivo é pensar em conjunto conosco o que é que faz sentido em termos de programa, como é que o território pode ser envolvido ao máximo, como é que isto também pode ter um impacto local, não é? O objetivo é também que esta rede de comunicação de ciência possa aumentar e possa também ter impacto a nível local e até se possam criar embaixadores que depois possam propagar toda esta onda da comunicação de ciência. Portanto, esse é um ponto fundamental e gostávamos muito que ele, na última, depois já havemos de ir a todos os campos da candidatura, mas a última secção da candidatura, que tem algumas perguntas assim mais abertas acerca da motivação, qual é que acham que pode ser o impacto do Congresso para a comunidade de comunicadores de ciência, é também para se poderem sentir à vontade, para poder propor outras coisas para além de um Congresso que tenham visto no passado. Portanto, a ideia é também poderem mostrar essa garra e essa motivação e o nível de compromisso que querem ter com o Congresso e isso vai ser bastante valorizado nesta candidatura. Depois, em termos de programa, assim de uma forma assim tradicional, há sempre as sessões plenárias, não é, que muitas vezes envolvem estes keynote speakers, os oradores convidados. Estes oradores convidados resultam também numa decisão conjunta entre a rede SAICOM PT e o organizador local, assim como costuma haver também debates plenários e todas essas decisões são tomadas em conjunto. Existe depois todo um conjunto de sessões selecionadas, não é, que é o programa que é proposto pelo, que são-nos enviadas propostas pelos participantes, digamos assim, e em que mesmo o tipo de formatos é algo que todos os anos é discutido. Há muitos formatos que se seguem, que acabam por repetir de ano para ano, só porque na realidade têm visto que têm resultado em boas, são boas práticas, mas todos eles eu sinto que de ano para ano vão sendo ligeiramente adaptados, transformados, portanto a ideia também não é pensarmos, ok, isto foi assim um ano anterior, é assim que vai ser este ano. Não, há sempre abertura para o Congresso poder ser voltado a pensar, pensar, mais uma vez, é à base dos objetivos e do impacto que se pretende, como é que há de ser este programa. E depois pode haver também outras sessões adicionais que possam ser pensadas entre a rede SAICOM e o organizador local. Portanto, a ideia é mesmo isso, é formar equipas, poderem-se tomar decisões em conjunto, mas sempre em vista quais é que são os objetivos que se querem e qual é que é o impacto que se pretende para a comunidade de comunicadores de ciência. E, portanto, os espaços têm que ser pensados, não é, e completamente, têm que estar completamente alinhados com o programa. Claro que neste momento ainda não se sabe, vocês quando estão a propor uma candidatura, ainda não sabemos exatamente qual é que vai ser o programa, mas pensando assim, de grosso modo, temos que pensar para podermos ter sessões plenárias, vamos ter que ter algumas salas grandes, diria, se calhar, com capacidade para 200 pessoas. Claro que dependendo dos congressos e dependendo da localização também temos diferentes afluências, mas, se calhar, uma sala com entre 150 a 250 pessoas, portanto, pensarem no tipo de recursos que têm e é também o tipo de informação que estamos à procura neste momento, é tentar perceber qual é que é o tipo de espaços que têm para podermos acolher o programa que depois vai ser desenvolvido. Para além destes espaços, espaços plenários, pensarmos então qual é que vai ser os espaços para ações paralelas. As sessões paralelas, também todos os anos se discute quantas sessões paralelas existem ou não, também depende muito do número de submissões, dos números que são aceitos. Em média, nos últimos anos têm acontecido, têm sido três sessões paralelas, tudo isto pode mudar, mais uma vez depende das próprias propostas, mas é também pensarem, ok, que espaços é que nós temos então para acolher estas sessões paralelas, que eu aqui diria sei lá, espaços à volta dentre as 30 e as 50 pessoas, qualquer coisa assim, não é? Também pensando, quer dizer, se formos 250 dividindo por 3 já precisam de ser, portanto, há sempre aqui uma margem, não é? Nunca sabemos muito bem se vão ser 150, se vão ser 250, portanto, no fundo é também fazer um bocadinho este mapeamento do que é que têm e do que é que poderá ser oficido para quando se tiverem que tomar decisões também se possa ter esse leque de escolhas ao nível de espaços. Depois existem também outro tipo de sessões, existem, por exemplo, têm acontecido nos últimos anos a ver este espaço Expo, não é? Que é um sítio, se calhar, mais para apresentar trabalhos demonstrativos e, se calhar, pensar num espaço maior que possa juntar as várias pessoas ou até mesmo sessões de postas, portanto, de postas, portanto, pensar se existem também esta possibilidade de ter espaços que possam ser um bocadinho mais como galerias que possam acomodar e ter esta flexibilidade para ter ou diferentes bancas ou várias mesas e poderem acomodar diferentes necessidades dos próprios participantes. E depois há também a questão das refeições e as refeições estamos a pensar tanto ao nível dos coffee breaks, não é? Como podemos estar a pensar ao nível de almoços volantes, como também temos que pensar em refeições que sejam sentadas, como muitas vezes são os jantares ou não, mas também vos cabe a vós pensar no tipo de, tendo em conta o tempo que poderá existir no programa e a localização dos vários espaços, como é que existe esta intera ligação entre as próprias refeições mais durante o dia e os próprios espaços e como é que elas vão acontecer. E depois, claro, há também toda a parte do programa social que é super importante e também, porque também queremos muito que se saímos do nosso sítio e vamos conhecer outro, também é sempre ótimo podermos conhecer um bocadinho mais desse local. E a questão dos parceiros, portanto, quando eu no início dizia o quão é importante esta, nós percebermos o porquê que é, o porquê que é, como lembro quando foi em Figueira de Castelo Rodrigo, eu tinha imensa vontade de mostrar o que é que se passava ali na, ali naquela zona, não é? E também podemos sentir um bocadinho essa, essa garra do vosso lado, acho que também é uma coisa que é, porquê que vai ser diferente ir para Bragança ou ir para Covilhã ou ir para Farco, não é? E isso também será importante para nós pensámos. E depois também pensarem que têm a liberdade para outro tipo de sessões que possam acontecer. Por exemplo, em vários anos tem acontecido que existem workshops ou sessões de formação, que podem acontecer no dia anterior, podem acontecer no dia a seguir, também pensarem o que é que poderá fazer sentido. Neste caso, nos Açores vai haver um dia, no dia anterior ao Congresso, vai haver um dia de oficinas, destas sessões de formação. Quando foi, por exemplo, em Figueiredo Castelo Rodrigo, houve um dia em que os comunicadores de ciência foram convidados a fazer ações de comunicação de ciência junto das escolas, dos lares, o que seja. Portanto, há esta abertura também para pensarem como é que o facto, que é um privilégio brutal, haver dezenas e dezenas de comunicadores de ciência e profissionais desta área que vão a um local, como é que eles também podem contribuir e ter um impacto a nível local. Portanto, este é o momento e se calhar aquela última secção do formulário será a secção mais adequada para poder mostrar isso. Pronto. E depois, por último, assim, desculpem, já estou a falar imenso, mas vou só aqui falar a questão do financiamento. Portanto, também é uma componente muito importante. Como se sabe, as receitas da Saicom PT são essencialmente a nível das cotas e depois da participação no Congresso e, portanto, isto são sempre despesas partilhadas. Claro que não estamos à espera que a organizadora local financie todas as despesas do Congresso, mas vamos, o que é importante ao nível da candidatura é perceber um bocadinho o vosso compromisso e quais é que são os recursos, tanto ao nível de recursos humanos, como ao nível de recursos materiais, como ao nível de financiamento, não é? Para depois podermos também saber como é, o que é que vamos contar e qual o tipo de relação e o tipo de compromisso que cada entidade vai ter enquanto organizadora local. Ok? Pronto. Se calhar o que eu vou fazer, antes de se calhar abrir para questões, vai ser só, assim, percorrer muito rapidamente o formulário que foi, que está disponível para vocês preencherem, só para ver como é que se alinha também com o que acabei de mencionar. Então, vou aqui fazer uma partilha de ecrã. Ora bem, então ele está... Onde é que ele está? Tem aí... Está aqui. Aqui está. Neste momento devem estar a ver o meu ecrã, correto? Não é aqui que eu quero estar. Quero estar no início. Estão a ver um Excel, não estão? Sim? Sim, sim. Ok, boa. Pronto. Então, a candidatura tem... E aí? Eu acho que não estão a ver aqui a tab, certo? É isto que estão a ver. Que está aqui na parte do intro. Ok. Então, pronto. Temos uma parte... Temos aqui várias secções. Pronto, esta parte do proponente é uma coisa básica. Pronto. No fundo, voltando a esta questão da localização de acessos, que foi uma das coisas que eu estava a dizer inicialmente, que não é condição que isto seja feito num sítio urbano ou num sítio rural. Mas também precisamos de perceber o quão fácil é que vai ser para os participantes conseguirem chegar aos sítios, não é? E é um bocadinho... Este é o espaço para poder mostrar que como é que nem toda a gente, se calhar, tem a possibilidade de ir de carro ou não vai querer ir de carro e vai preferir utilizar transportes públicos. E, portanto, é percebermos que tipo de opções é que temos e que, mesmo que não haja... Imaginem um sítio em que nós tínhamos, por exemplo, essa questão em Figueira de Castelo Rodrigo. Não existe o comboio, não vai até a Figueira, não é? E, portanto, se isso não acontece, mas ainda assim existe a vontade de organizar lá, que outros recursos e que outros transportes é que podem ser disponibilizados aos participantes para que não tenham que ser eles também a ter um esforço adicional, seja em termos físicos e de procura, mas também em termos financeiros. Portanto, este é o espaço para poderem desmolhar o máximo de informação acerca dos participantes, como chegar lá. Depois temos a questão do alojamento. Claro que em centros urbanos isto será relativamente fácil, não é? Ou mesmo sítios que não sejam urbanos, mas que tenham alguma escala, esta questão será importante. Portanto, de qualquer forma, nós também gostávamos de perceber aqui a diversidade de alojamentos que existem, não é? Porque diferentes pessoas vão ter diferentes vontades e diferentes opções. Portanto, se calhar dentro, e eu tenho a certeza que muitas destas entidades que estão a concorrer, já organizaram um monte de eventos, vão ter imensas parcerias com alojamentos locais. E, portanto, mais uma vez, é dar-nos a noção a nós dessa diversidade que existe no local e também um bocadinho a relação que vocês têm com esses locais. Daí, por exemplo, esta questão, claro, esta 4.7, se existirá a possibilidade de estabelecer um acordo que permita condições especiais para os participantes da Saicom PT 2023. Nós, neste momento, não estamos à espera que vocês já tenham estes acordos, não é? Mas, pelo menos, mais uma vez, é também perceber a vossa relação com o local e o leque de possibilidades que existem e as garantias e as condições que vão ser dadas aos participantes do Congresso. Aqui, em relação ao espaço do Congresso, como falávamos há pouco, é exatamente isso, é tentarem pensar dentro destas salas maiores com capacidade entre as 150 e as 250 pessoas o que é que têm e nos poderem dar o máximo de informação que conseguirem sobre isso. Estas salas para as sessões paralelas, os espaços multiusos e depois esta questão das refeições também, como eu mencionei. Portanto, não pequem por defeito, ou seja, se se tiverem mais salas do que aquelas que acham que são necessárias, não se preocupem de dar-nos mais informação, porque isso também cria aqui diferentes possibilidades e flexibilidade depois de pensarmos em diferentes cenários, porque depois, quando chega, como neste momento o programa ainda não está definido, depois, na altura, é bom termos estas diferentes opções para podermos também pensar em diferentes cenários que possam existir para o próprio programa. Depois, vamos então à questão da alimentação, que é muito semelhante, não é? É pensarem exatamente nesta questão de onde é que poderão ser, mas também esta questão dos custos e quanto é que as coisas custam a acontecer. Nesta questão dos espaços também, por acaso, eu penso que nós não temos aqui essa questão, mas, se calhar, podemos pôr-nos umas notas se, por acaso, os espaços tiverem custos associados, não é? E isso é importante, porque devemos ter aqui uma outra parcela ao nível do orçamento, podemos colocar isto nas observações. Portanto, qualquer informação que vocês tenham e que sintam que é relevante, por favor, coloquem-na sempre no formulário. Pronto, ao nível da alimentação, exatamente como estávamos a falar há bocado, temos diferentes tipologias, os coffee breaks, os almoços, o jantar, os portos de honra, o banquete. Pensem, também deem um bocado largas à vossa imaginação e pensem como é que estas refeições e estes momentos se adequam ao vosso espaço e o tipo de experiência que vocês querem dar aos participantes. Depois, temos aqui, como dizíamos, o programa social. O que é que vocês gostavam de mostrar sobre a vossa terra e que experiências, que ninguém saia dali sem aquela memória e que vão continuar a falar sobre isso em montes de congressos. E esta parte que também para nós é muito importante, que é pensar que a entidade proponente não está a fazer isto sozinha, mas na realidade, ela também própria está a criar uma rede de ligações no seu território, que certamente já terá imensas. Portanto, é também garantir que este ecossistema, seja ao nível da comunicação de ciência, seja ao nível das universidades, seja ao nível de associações, seja ao nível de grupos de cidadãos, que, ou seja, como é que podemos potenciar o território e como é que o território pode potenciar a própria rede de comunicadores de ciência. E para nós também isso vai ser muito importante perceber como é que vocês estão a envolver o vosso território na organização do congresso. Depois, recursos, como falávamos há bocado, a nível financeiro e a nível de recursos humanos. Claro que aqui nós sabemos que todas as entidades têm limitações. Isto é um congresso que vai dar trabalho a organizar, sem dúvida, e que vai ser preciso uma dedicação e que vai haver aqui alguns meses de bastante trabalho. E a rede Saicompt também está aqui para trabalhar convosco também com bastante dedicação. mas aqui é pensar um bocadinho também dentro das vossas equipas quem é que poderá estar alocado a isto? Que tipo de recurso e de competências é que poderão ter? Também para nós, do lado de cá, pensamos como é que a nossa equipa também se poderá coordenar com a vossa. E depois, a questão do financiamento. Nós não esperamos, mais uma vez, que o organizador local financie na totalidade o congresso, mas como vos dizemos, para nós, e como sabem todos, as receitas da Saicompt são à base de cotas e de inscrições, essencialmente, à base das cotas e das inscrições no congresso. E portanto, também vai, claro, se existem inscrições no congresso e se as pessoas pagam, também vai haver uma contribuição disto para que o congresso se realize. Mas no fundo, é perceber qual é que é o vosso nível de compromisso, também se calhar a vossa criatividade, a vossa vontade de poder organizar este congresso. E por último, estas perguntas adicionais para percebermos um bocadinho qual é que é a vossa motivação, o que é que os participantes terão a ganhar, o que é que ganhará também a comunidade local. Portanto, é sempre pensar nesta relação bidirecional e se pensarem em coisas que normalmente nunca aconteceram em formatos anteriores ou coisas que gostassem mesmo de fazer aí, por favor, indiquem-nas aqui nesta secção. Outra coisa que não mencionei há bocadinho quando estava a falar do programa é que a Saicompt dá também todo o apoio ao nível do programa científico. Portanto, nós damos todo o apoio no que toca à organização com a Comissão Científica e toda a parte de avaliação e seleção das propostas. Portanto, é isso. No fundo, é formarmos aqui uma equipa de trabalho com diferentes papéis, mas sempre tomando decisões em conjunto. Eu vou, se calhar, passar aqui algumas questões que também nos enviaram entretanto, para que depois fique aqui gravado e possamos enviar a toda a gente. uma das questões que nos foi colocada em tempo, eu acho que já respondi, mas de qualquer forma vou dizer a voz alto, que foi-nos perguntado que trabalho é que envolve a organização e se a organização local vai para além da disponibilização do espaço físico, e penso que já respondi a isto, não é? O objetivo é formar-se aqui uma equipa de trabalho entre o organizador local e a rede Saicompt, de modo a que haja decisões conjuntas sobre tudo. claro que o organizador local é o responsável para que a logística no local funcione em pleno, não é? Sem dúvida, mas queremos também que é isso que todos contribuamos para todos os outros elementos, não é só dizer que tem aquele espaço e este fornecedor, não é? Vamos fazer isto em conjunto, há decisões conjuntas e pensar no programa também em conjunto. Portanto, não é só dizer isto. Maria, desculpa, tu lembras-te com a equipa, tipo, são 20 voluntários, 30 voluntários, vocês têm assim um número, eu lembro-me que em Figueira estava toda a gente da plataforma envolvida, estava toda a gente da direção do Saicompt também envolvida, mas depois tinhas muitos voluntários, muitos jovens em cada sala, ou seja, tu tens assim um número que a gente... Talvez não me estás a dizer, o 20 pode ser uma boa bitola, claro que depende um bocadinho, mas eu acho que é bom e mesmo, sim, lembro-me que nós na altura também tínhamos muitos os funcionários do município, muito por causa das questões logísticas, não é? Poder manter os espaços, garantir que as coisas estão todas a horas, mas sim... É mesmo uma questão da gente só somar, não é? Ou seja, se tiveres três questões paralelas, tens de ter duas pessoas em cada sala, um técnico e um... E outra questão, e as redes sociais? São vocês que, lembras-te que a gente faz sempre o Twitter, fica cada um em sua sala, pronto. Vai ter tudo um bocadinho, imagina que vocês têm pessoas que podem... Nós, na nossa equipa, temos pessoas que estão responsáveis pela parte da comunicação, não é? Mas se vocês também tiverem recursos humanos que nos possam ajudar na comunicação, também é fantástico. Podemos também dizer isso? É, exatamente. Portanto, todas as competências que vocês acham que têm e gostariam de disponibilizar também, não é? Porque também há uma forma de fazer comunicação aqui e vocês vão trazer outra também e pode-se trabalhar em conjunto. Portanto, todas as competências que vocês acham com as quais podem contribuir, por favor, nomeem-nos, porque vai ser importante para poder fazer estas tais equipas de trabalho. Ok. Depois, havia esta questão de somos nós que garantimos alojamento aos oradores, havia esta questão, e isto era uma questão de orçamento, e mais uma vez, vamos pensar nisto como um bolo e não em fatias de o alojamento ficar a cargo de um, não sei o quê, não, vamos pensar que isto é um bolo total e este bolo das despesas do Congresso vão ser divididas prestas pela rede e pelo organizador local e neste momento o que nós queremos é perceber também o vosso nível de compromisso e a vossa criatividade e com aquilo com que poderão contribuir, claro que nada vai ser, não é? Aquilo que vocês não disseram agora também vai ser discutido ao longo dos tempos. Depois havia esta questão de se podemos ter mais, se podem, se a própria organizadora local pode ter oradores e no fundo como nós interpretamos esta questão se tem poder de decisão, como já mencionámos há pouco, estas decisões vão ser tomadas em conjunto, não é? E portanto, existem as seções plenárias que têm os... E note. Exatamente, obrigada. E os debates e também podem haver outras seções. Muitas vezes, nos últimos anos, tem sido a SAICOM PT a decidir o tema da sessão, mas isso não quer dizer que tal como precisávamos a dizer, vocês de repente têm uma, está-de-a-ver, uma mega vontade de tudo isto, sei lá, somos todas pessoas que adoram discutir coisas e portanto, ideias são sempre bem-vindas e é exatamente nesta dinâmica e nesta interação e nesta discussão que as coisas vão sempre existir. Pronto, havia mais outra questão, se as viagens para os oradores também estão a cargo dos organizadores, mais uma vez, enquanto do ponto de vista de orçamento, vamos mais uma vez pensar nisto como um bolo global e depois em termos logísticos, contamos também a organização local depois coordene, como é que vão ser também, imaginem que temos oradores internacionais, temos que pensar toda a logística de transporte e é isso, eu lembro-me na altura em Lagos, por exemplo, eu lembro-me que foi preciso ir buscar, por exemplo, as pessoas ao aeroporto, as pessoas tinham voos, os keynote speakers, fica tudo, como nós os vamos convidar, não lhes vamos pôr despesas, não é? Não vão ter esse ônus, vai ter que ser organização, se convidas uma pessoa muito importante, como a Rosa Koala que vem agora este ano, vai ser espetacular, imagina, claro que temos que a convidar e pagar as viagens, o alojamento, recebê-la, depois também é preciso haver aqui uma pessoa ou duas ou três, que sejam os cicerones, não é? Alguém que esteja mais liberto para receber sempre as pessoas e para conversar, enquanto há depois os operacionais, não é? Eu acho que estás mais ou menos a ver como é que é isso. É como receber em casa, eu lembro-me que quando nós fazíamos em Figueira era um bocado aquela coisa, isso é como receber em casa, não é? É. As pessoas venham à nossa casa e sejam bem recebidas, que haja tempo para conversa, mas ao mesmo tempo alguém tem que estar na cozinha a fazer com que a comida aconteça, portanto, é mesmo por aí. Depois, havia aqui esta questão de se parceiros locais acho que há aqui duas questões distintas. Nós vemos que parceiros locais são entidades, conjuntos de pessoas que também vão contribuir para a dinâmica local ou que se vão envolver, imagine, ao nível do programa social ou que vão trazer aqui contributos ao nível do conhecimento do território, não é? Que mostrem que neste caso vocês, entidade, não é? Centro de Ciência Viva de Bragança estão a organizar, mas têm uma equipa que têm uma rede de parceiros que também vão trazer valor para a forma como está a ser pensada e implementada a Saicom PT. Eventualmente, alguns parceiros locais até podem ser fornecedores, estou a imaginar, não sei, é um exemplo muito básico. Eu estou a pensar, sei lá, quer dizer, para nós, a Câmara e o IPB, etc, são parceiros institucionais que nos podem ajudar com equipas, com organização, com a disponibilização de salas e locais gratuitamente, apoiar em transportes entre locais, isso poderá ser feito com base em protocolos e parcerias que nós já temos e que não tenham custos, não é? Depois fornecedores, aí já será diferente na minha ideia mais quem é que fornece as refeições, quem é que fornece as águas, quem é que fornece, sei lá, o apoio informático se nós não tivermos capacidade, vamos ter que ter uma equipa ou uma empresa que nos ajude nessa parte, não é? Temos que pensar bem para tudo correr muito bem, tem que estar muito bem oleada depois desde o início, não é? É isso mesmo. Mas eventualmente pode haver parceiros locais, estou imaginando um exemplo de Figueira de uma associação de natureza, uma associação de conservação de natureza que tinha uma reserva, não é? E que nós tínhamos no programa social, acho que era no programa social da estratégia de fim de semana, a possibilidade de ir à reserva. Ir à faia brava. Mas também era, exato, mas também era paga, portanto eram parceiros locais porque contribuíam para este valor, conhecimento, mas também, portanto, mas quando falamos aqui parceiros é muito como tu estás a dizer, Simone, como é que... Ai, Ivone. Sim, mas eu entendo a ideia do híbrido, não é? Eu entendo a ideia do... Exato, mas o... Tal como tu disseste, Ivone, é esta questão dos parceiros ou institucionais ou de espaços ou de atividades ou de conhecimento ou o que seja. Estou a ver que a Vera acho que tem comentário. Tudo o que enriquecer, não é? Exatamente, exatamente. Só aqui a ver o chat que a Vera deixou aqui uns comentários. Exato, isto devia ser na parte em que estávamos a falar nesta questão de... Foi, eu li, eu li, ela, aquela parte de cima muito importante, não é? Das competências, creio eu, isso é muito, muito importante. É mesmo, pronto, é organizar tudo direitinho. E depois esta parte também, claro, isto é super importante, todos os países de língua portuguesa, os palopos, e pronto, nós aqui ao lado temos os espanhóis e com certeza que os vamos envolver. Como já tem vindo também a acontecer de sempre, porque a Saicom é muito próxima do Ciência em Redes e da Associação Espanhola, também é muito bom convidá-los sempre, não é? Então aqui tão pertinho podem vir. Madrid só está a três horas distância. Sim, é verdade, nós quiserem... Eu tenho uma questão, estas bolsas é o organizador local ou é a Saicom que providencia as bolsas? As bolsas, as bolsas podem, muitas, nós também temos, temos desde patrocínios, ou seja, há entidades que estão a subsidiar algumas destas bolsas, como também pode ser a Saicom, portanto, mais uma vez, tudo isto é em conjunto. Enquanto um bolo, a quem é que também, e esta questão dos apoios financeiros também é uma coisa muito importante, não é? Nós também pensarmos de onde é que eles poderão vir, a quem é que poderemos solicitar, portanto, se tiverem ideia de apoios financeiros que possam existir, todas essas ideias, coloquem-nas também. Eu vou só ler em voz alta para quem não está aqui nesta sessão o que a Vera escreveu no chat, só para... Então, uma das coisas que a Vera aqui escreveu e até foi, acho que na sequência da pergunta da Ivone acerca das redes sociais e nós estávamos aqui a falar que todo o tipo de competências ao nível de recursos humanos que tenham por favor elenquenas na candidatura, exatamente o que a Vera também está a dizer aqui, que é outras competências podem ser design, organização das submissões, faturação, contactos e convites, newsletters, redes sociais, receção. E depois está aqui um outro comentário que é, nos últimos anos também temos tentado promover a participação de colegas de outros países de língua portuguesa, daí a Ivone também está a mencionar esta relação com Espanha e com outras redes e este ano oferecemos cinco bolsas de viagem e alojamento, por exemplo. Muito bem. Depois aqui outra questão que havia era se podemos ter outras instituições como parceiros do evento, sem dúvida, promover, enfatizamos, reforçamos, exato, promovemos que, ou reforçamos que isso é uma coisa muito importante, não façam isto sozinhos, é muito mais interessante se quiserem mais uma vez mostrar que estão a fazer isto na rede do vosso local e depois há a questão de onde se pode mostrar que podemos fazer algo diferenciador e será nesta última secção de perguntas onde podem mostrar qual é que é a vossa motivação, qual é que é o impacto para o território e o impacto que acham que ser organizado no vosso local pode ter para os participantes da Saicom PT da 2023 neste caso. Sim, sim. Essa ideia é muito interessante porque faz-te pensar as coisas de uma maneira de como é que tu vais causar impacto também não só na comunidade, por isso nós achamos que um congresso desta natureza e desta dimensão pode ter de facto impacto mas também como é que as pessoas e principalmente eu posso pensar em todos vocês que virão cá que é que vocês vão levar, que memória é que vão levar, que impacto é que isto terá, por isso tem que ser mesmo um congresso muito bom em termos de programa mas depois também este impacto da parte social, de ter sempre a internet disponível, que o alojamento seja bom, que a comida seja maravilhosa, ou seja, há todo um conjunto de coisas que podem tornar um evento inesquecível, não é? Exatamente. E é esse cunho transmontano que nós queremos dar é que pode ser o facto diferenciador, não é? Nós apregoamos e nós apregoamos tanto o valor daqui e agora também se calhar está na altura de o mostrar, não é? Não é só dizer ah, nós somos muito bons mas se não conseguimos fazer e mostrar não é? Fica só pela teoria, não é? Temos já que tentar fazer na prática depois. É isso mesmo, sim, cada sítio vai ter a sua marca. Eu lembro-me que, desculpe, só uma coisa que na altura quando nós fizemos em Figueira que me marcou bastante, nós tínhamos muita aquela coisa não queríamos ter sacos de congresso e não sei o quê e fizemos aos lares, não é? Com base em desperdícios de tecido eles fazerem o que se chamam as talegas que são aqueles sacos e para nós foi um envolvimento. E ainda tenho o meu e tudo ali foi muito giro porque eram super originais cada um tinha o seu e não te esqueças que vocês também tinham a canequinha reutilizável e eu tenho a minha lá em casa que tinha o Castelo Rodrigo também muito importante para reduzir essa parte toda do desperdício também a parte ambiental do congresso e a pagada ecológica que esse congresso vai deixar também portanto seja reduzida ou então que seja compensada depois mais tarde com plantação de árvores com sessões de pronto mais amigas do ambiente como se costuma dizer sessões que compensam a pegada de carbono que a gente vai deixar. Sim, se puderem pôr essas ideias também eu acho que cada vez acho que nos temos que exigir também às nossas entidades e à nossa forma de pensar esse tipo não sei, nós no nosso caso não tínhamos uma coisa que nos custa sempre muito é o desperdício de comida que existe e no final dos eventos estamos sempre à procura das entidades onde podemos depois ir entregar a comida que ninguém sobrou. Exatamente, muitos dos sítios até podem ter refoods ou outros sistemas de mecanismos que já estejam a atuar nós no nosso caso temos por exemplo os bombeiros mas também pensarem se quiserem pensar nisso também eu acho que essa também é uma variável importante para percebermos como é que podemos contribuir para esse tipo de... Por exemplo eu lembro-me que em Lagos era dos saquinhos o que foi bastante interessante mesmo assim sobrou sempre mas é muito interessante porque também é aquela dose as pessoas já não era aquela coisa de se servirem como numa cantina ou assim já não era aqueles tabuleiros gigantes e as unidoses acabam sempre por funcionar Pronto mais questões? Não? Ok Vera e Liliana querem acrescentar alguma coisa? Não? Não Acho que foram sempre aqui me dar as imensas os aspectos importantes para a candidatura enquanto a secretaria me dizia que ela disse que é fantástica quer dizer que eu vou ser sincera eu estou sempre bastante entusiasmada mas com este congresso estou mesmo estou mesmo até eu já estou entusiasmada eu acho que foram dedicados os aspectos principais aquilo que é essencial para elaborar uma candidatura acho que sim sim acho que Maria explicaste tudo super bem acho que não temos dúvidas qualquer forma se tiverem dúvidas por favor e agora devia ter aqui uma cena de rodas mandem um e-mail para congresso arroba sai com ponto pronto teremos todo o gosto de responder às questões que surgirem olha muito obrigada obrigada bom dia e até breve tchau 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 obrigada